Olá, pessoal! Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma questão de conteúdo de biologia, tá bom? Da banca Sebrasp, para estar contribuindo para o concurso de vocês. Bom, se vocês estão gostando dos conteúdos do canal, não deixem de se inscrever e também de ativar o sininho para estar recebendo as notificações de concurso público, tá bom? Então, bora começar! Essa questão da Sebrasp, ela fala sobre política nacional de resíduos sólidos, tá? Que é regulamentada pela Lei nº 12.305, de 2010. Essa lei, ela orienta sobre a gestão dos resíduos sólidos, tá? Assim como sobre a responsabilidade dos seus geradores, ou seja, de quem produz esses resíduos através de suas atividades, tá? Até porque, pessoal, muitas vezes esses resíduos podem ser perigosos para o ambiente e até mesmo para o próprio homem. Então, vamos ao enunciado, que diz o seguinte. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Poder Público pode instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender às iniciativas de descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas denominadas órfãs, entendidas estas últimas como local onde a contaminação foi causada pela disposição de quaisquer substâncias ou resíduos. Essas áreas órfãs são áreas contaminadas que foram abandonadas pelo empreendedor, pelo garimpeiro, por quem estava fazendo uso dela, tá? Essas áreas acabam se tornando um problema, né, para o poder público, porque elas não possuem uma pessoa física responsável por ela, né, mas que constitui uma fonte potencial de contaminação do seu entorno. Então, de fato, compete ao poder público criar medidas que visem descontaminar essas áreas que estão órfãs, né? E não só elas, mas também as outras áreas que apresentem situação de perigo à sociedade, tá bom? De modo geral. Então, essa informação, inclusive, ela está no artigo 41 da Lei 12.035 de 2010, né, que fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá bom, pessoal? Então, a questão está certa. Fala, pessoal! Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para os estudos de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não deixem de deixar o like e também de me deixar um feedback, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!